Sabe, eu tô dentro da mecânica e vou mostrar como é que o mecânico trabalha aqui, não é? O cara pegou o banquinho, cara, trabalha sentado, dá uma enrolação. Olha lá a garrafinha de coca debaixo da bunda dele. Olha a moleza. Olá, da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês. Galera, tô em Chicago, uma cidade famosa, que eu via muito filme aí no Brasil, dessa cidade. Eu tô numa companhia aqui, numa firma enorme, pra descarregar as ferragens aqui. A mulher falou, não, celular lá dentro. Eu não tô lá dentro. Capacete, óculos e colete e bota. A lei é rigorosa aqui em Chicago, hein, galera? Vamos lá. Muito frio. No Chicago, vocês sabem que é uma cidade famosa, uma metrópole que tá no estado de Illinois. Aqui é frio pra caramba. Pra lá já tá esquentando, aqui tá seis negativos nesse exato momento, sete e meia, sete e quarenta da manhã. Vocês sabem, vamos acompanhar meu dia, que eu vou mostrar pra vocês como é que nós não pegamos a fila aqui. Cheguei agora, vou derrubar e vou carregar. Vamos ver se eu consigo carregar antes do almoço pra vocês verem. É papum, galera. Tá? Vou derrubar essa aqui, vou pegar pra Florida. E Deus na causa. É nóis. Acompanha comigo aí. Eu vou tirar a lona aqui, tá frio. Vou pegar a luva. Não posso pôr touca, porque de capacete não dá. Como eu falei pra vocês, galera, os caras é rigorosos aqui, tem que usar até máscara. Mandou usar máscara aqui também. Mesmo que eu tô sozinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já tô tirando. Coloquei coberta na ponta do ferro, porque corta tudo, cara. Olha a esquina aí. Cortou a lona, já viu, né? Da próxima eu não botei a lona. Bem cuidadinho, já tem mais coberta. Vou mostrar pra vocês eu tirando o tarp aí. Dentro do caminhão eles tão descarregando. Eles não querem que mostra, que filma. Mas eu tô dentro do caminhão, né, galera? Tão na ponte imóvel aqui. Se Deus quiser daqui a pouquinho, ó, carregar pra casa, cara. Maior alegria é carregar pra casa, beleza? Geralmente quando vai carregar dentro dos galpões, galera, eles pedem pra desligar o caminhão pra fumaça não ficar aqui dentro do galpão. E aqui tem o ar quente, mas lá fora o bicho tá pegando, moçada, ó lá. Lá fora o bicho tá pegando, tá 5 negativo lá fora, aqui tá quentinho. Beleza? Vamos descarregar agora. Tão ajeitando aí pra descarregar. Aí, galera, vazio. Eu saí do galpão. Saí do galpão, o cara tá entrando lá, tá vendo? Deve ter carregado lá no mesmo lugar que eu carreguei, lá, carguinha leve também. Leve não, né? Leve não, é baixa, né? Vamos dizer, é pesado. Pesado pra nós aqui, 24 mil quilos. Aí, agora eu tenho que guardar minhas madeiras? Olha, só faltou as madeiras pra guardar. Vou guardar a madeira aqui embaixo, ó. Junto com esse daqui. Esse negócio, estão perguntando pra mim como é que é? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ele é de correr, galera, ó. Olha aqui. Ele corre, tá vendo? Você leva ele pra onde você quiser, ó. Ó. Ele é móvel. Mas não pensa que ele não aguenta o ferro, não. Ele aguenta muita pressão, viu? Olha lá o companheiro entrando pra descarregar. Aqui é um atrás do outro, não perde tempo, não. Já amarrei minhas lonas. Outro conselho que eu vou dar pra quem quer começar. Duas cintas. Se colocar uma, perde lona. Ontem o Rony falou que o motorista perdeu. Um, ele vai cobrar do cara, porque... Ele colocou uma cinta. Não amarrar atrás, porque pula muito, quando tá vazio. Você pode amarrar, quando a cinta for, perde. Amarrar sempre na frente, que pula menos, que é quem é mais pesado. E duas cintas. É muita informação, né, galera? Muita informação. A neve. A neve. Como caiu faz dia, ela vai ficando dura, ó. Já tá ficando dura. Mais farela, ó. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu guardar as coisas aqui e vambora. Aí, galera, saindo vazio aqui. Chegou o outro aí com o tarpão cider. Olha aí. Tá vendo? Bonitão. E eu vou ver se eu saio aqui, que tá apertadinho pra sair, ó. Tem que abrir bem. Olha o que fizeram. Aqui é o escritório, eu não vim me entregar a nota, né? Olha o perigo, ó. Esse camelo é muito nariguda lá. Não sei se eu vou pegar pedra ou não. Tem que ir devagarzinho, hein? Olha lá. Tirar a fina, porque senão a carreta não passa ali do outro lado, cara. Olha lá, a fina no retrovisor que eu tô tirando da pedra. Porque eu abri bem, olha lá. Tá vendo? Quando eu falo de vocês, cara, esse caminhão você não pode ter dó de abrir pra fazer curva. Porque se você não abrir, você bate. Tem que ficar de olho nesse espelho redondo. Espelho redondo aqui mostra tudo. Eu tô numa área residencial aqui, moçada. Uma área residencial. Olha aí. Não pode ligar freio motor aqui e não pode roncar o caminhão. Quando é área residencial. Tem praga dizendo pra tudo quanto é lado, tá? Por quê? Porque a galera fica dormindo aí. Tem muita pessoa de idade, idoso. A bandeira. A bandeira que eu digo. Os caras são patriota mesmo, moçada. Entendeu? Os caras amam o país deles. Aqui é um bairro classe média baixa. Não é de pessoa rica. Mas cada um tem sua casinha. Cada um tem seus dois, três carros na garagem. Beleza, galera? Toda casa aqui é obrigada a ter ar quente e ar-condicionado. Entendeu? Então mesmo que a pessoa seja mais humilde que for. Aqui a linha de trem vai dar um pulo aqui. Que eu passei aqui antes e eu via. Tá bem? Ó. Então galera, mesmo que a pessoa for de baixa renda, ainda ela pode ter esse prazer, esse luxo. Esse luxo de ter um ar quente dentro de casa, que é obrigado a não morrer de frio. De ter... Eu tô mostrando a marcha que vocês gostam que eu come aí, né? De ter ar-condicionado no verão. Não é verdade, galera? Então é assim que funciona. Vamos lá pegar a próxima. Vou ver se eu consigo carregar antes do meio-dia. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Demorei umas duas horinhas ali. Por quê? Desamarrar, guardar tudo as tranqueiras, né? Eu perco mais tempo tirando as minhas tranqueiras lona, desamarrar e tal, do que o próprio descarregamento. Cheguei pra carregar já. Andei 25 minutos. Já tô aqui agora. São 10 e pouquinho da manhã. 10 e meia. E eu vou mostrar pra vocês quanta madeira tem aqui, galera. Negócio enorme. Chega de trem, de navio aqui. É forte. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho do negócio aqui. Olha aqui, galera. Tá vendo? Quanta madeira, cara? Essa madeira... Vamos falar que vem do Brasil? Não sei, cara. Não vou falar de onde vem, mas olha aí. É madeira demais. Tá vendo ali, ó? Tá descendo direto do trem, olha lá. Direto do trem e carregando os caminhões, cara. É um atrás do outro, ó. Vai carregar aquele vermelho, aquele preto ali. Depois esse aqui, daí já é eu, ó. Muito rápido. Aqui, olha lá o cara tirando do trem lá, ó. Tá vendo? Tirando do trem e carregando os caminhões, galera. Eu espero a fila mover aqui. Vou bater minha marmita e vou bater um papinho em vocês. Eu já falei em outro vídeo, mas às vezes a galera não assistiu. Aqui não tem imposto fiscal. Esse negócio de você ficar viajando e encarimbando nota, parar. Cada adviso de estado aqui não. Você passa, ó. Não tem negócio não, tá? A nota não demora aqui. Enquanto você tá carregando, os caras colocam a nota no banco aqui e já... Antes de você carregar, antes de você amarrar a carga, a nota tá no banco. Tá bom? Tem muito seguidor novo chegando, galera. Então eu vou falar aqui. Eu sou nascido em Assis-Chateobriand, de Paraná. Fui criado na região de Cascavel, Boa Vista da Aparecida, que é pertinho de Cascavel, Paraná. Vim para os Estados Unidos em 1996. Fiquei aqui até 2004. Nove anos morando aqui, sem documentação, ilegal. Vivemos de boa. Tivemos casa, tivemos carro. Tive caminhão na época, na época podia. Tive dois filhos nascidos aqui, americano. Voltei para o Brasil. Fiquei 15 anos no Brasil. Morei na cidade de Palotina, depois que eu voltei lá em 2004. Morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amo Mato Grosso do Sul. Uma cidade top para morar. Beleza? Morei por uns oito anos lá. Tá bom? Fui caminhoneiro do Brasil por seis anos e meio caminhoneiro do Brasil, galera. Beleza? Eu posso falar as coisas. Bati a Rio de Janeiro toda semana. Pá, pá, pá. Até os caras me roubaram. Tem um vídeo no meu canal aí que roubaram o meu caminhão no Rio de Janeiro. Quase quebrei. Quase fali com quatro caminhões no Brasil. Aí desisti do caminhão. Fui fazer minha casa, minha vida. Eu trabalhando de pedreiro, junto com os meninos. Comendo marmita na obra. Consegui se levantar no Brasil de volta. E daí, quando eu conseguir pegar a documentação, vim para cá, para os Estados Unidos de volta. Beleza? Estou morando aqui já há dois anos. Moro em Orlando. E viajo o país inteiro com caminhão aí. Tá bom? Eu e minha esposa criamos uma página no Facebook, galera. Vocês não vão acreditar. Em dois meses está batendo mais de 150 mil seguidores em dois meses. Estamos soltando vídeos em conjunto, eu e ela. Está bombando, galera. Vale a pena conferir lá. Tá bom? Quem não me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram marcado aqui. Posto muitas coisas no meu dia a dia no Instagram. Vale a pena vocês conferirem. Eu faço uma brincadeira ali que quem fazer a minha risada no cemitério, na frente de um cemitério, eu reposto no meu Instagram. Então, quem quiser participar, estamos aí, galera. Até eu dou risada da minha risada, viu? Vai mover. Já moveu a fila. Já está movendo ali. Eu vou ter que andar aqui. Então, eu vou esquentar minha marmita. Que daí eu... Né? Está perto já do almoço. A hora que eu carregar aqui, aí é só estrada. Beleza, galera? Ah, eu tenho que trocar o retentor da roda, cara. No outro vídeo eu falei que ia trocar. Cheguei lá para trocar o retentor da carreta aqui, que está vazando. Aqui a oficina na beira de estrada é um terror, cara. O cara falou que eu tive que ficar um dia esperando. Cheguei lá ontem na mecânica, era oito e meia da noite. Que lá é vinte e quatro horas. O cara falou que eu ia arrumar hoje meio-dia. Meio-dia eu já descarreguei e já estou carregado, cara. Entendeu? Aqui tempo e dinheiro. Agora eu vou carregar aqui e o Rony vai fazer um favor para mim de tentar agendar alguma mecânica aí para frente para não perder tempo, cara. Eu não posso. Você acha que eu vou ficar vinte e quatro horas para trocar o retentor? Beleza? Então acompanha no meu dia aí. Estou esquentando a minha barbita aqui no micro-ondas, galera. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí. Olha. Arrozinho e feijão, galera. Deixa eu continuar aqui. Está vendo? Aqui atrás tem a minha geladeira, olha. Geladeirinha própria para caminhão. Beleza? Deixa eu falar uma coisa para vocês aí nos comentários que vocês estão falando. Ah, não vejo vocês batendo papo na fila com o americano. Não tem fila aqui, moçada. Não tem fila. Eu peguei aqui dez, quinze minutinhos de fila agora, mas está movendo. Não dá nem tempo para você ir lá conversar que tem que ficar puxando o caminhão. Aqui é uma indústria enorme, cara. Até vindo do Canadá essas madeiras. Aqui eu estou na divisa do Canadá aqui. Eu estou em Chicago e divisa do Canadá. Então muita madeira vem do Canadá. Nós não conversamos muito com o americano. Por quê? Porque os caras aqui não tem fila. Eu trabalhava, eu fui caminhoneiro no Brasil. Eu ficava muito aí na Expresso Maringá, em Cascavel, pegar retorno aí para o Paraná. Ficava lá quatro dias, cinco dias. Pô, ficava jogando truco, ficava jogando conversa fora. A tiazinha fazia uma comidinha caseira lá para vender. Aqui não. Aqui checa, carrega, checa e descarrega, cara. Não tem fila, entendeu? Às vezes a gente bate um papinho com os caras, mas eles não gostam de ser filmados. Como é que você vai chegar e mandar um celular na cara do cara, filmando o cara, entendeu? Eles são meio cismados. Mas não tem nada contra eles, não. São tudo gente boa aí, cada um na luta aí, entendeu, moçada? É nóis. A madeira do Brasil, a madeira do Brasil, tá aqui, garoto. O Brasil tá aqui. Aí, galera, tô chegando a minha vez. Só tem um na frente lá, o vermelho já tá saindo. Ele vai carregar um outro ali. Olha quanta madeira, moçada. Olha lá os caminhões atrás de mim. Olha ali. Olha ali no 6E que tem uns 10 atrás de mim ali. Tá o preto vindo ali atrás do retrovisor. E essa madeirama aí eu acho que vem do Canadá, viu, galera? Porque aqui nós estamos muito na divisa do Canadá. Eu penso que é do Canadá. Ó, voou um saquinho aqui, uma embalagem aqui. Eu vou ver se eu desvi dele pra não... Será que tá vazio esse sapinho, né? Hoje tá vazio. Vou desviar dele aqui. Olha lá, vai carregar aquele branco. Depois do branco... Olha aí. Será que tá vazio, cara? Eu, hein? Vamos lá, bruto. Vamos lá, garoto. Rapaz, olha aqui. Madeira vem chegando do trem. A galera vai tirando do trem. Jogando pra dentro do caminhão. Isso aqui movimenta o país, moçada. Movimenta o país demais aqui. Aquele ali, ó. Step back. Eles falam, step back. Paga mais. Só que aqui nesse frete eu acho que vai pagar o mesmo. Mas quando ele leva a carga que é mais alta, né? Que não dá pra levar na minha carreta. Aí eles pagam mais pra ele. Tá bom? Paulão saindo carregado e a galera vindo, ó. Só alegria, moçada. Olha no espelho ali, ó. Já vou mostrar a minha carga pra vocês. Olha ali no espelho, ó. Carregadinho. Vovão ali. Parece indiana, hein? Paulão conhece todo mundo. Perebilzinho. Tô chegando aqui e vou mostrar a minha carga pra vocês aí, ó. Tá vendo? Essas madeiras aí, ó. Eu acredito que tá vindo tudo do Canadá, cara. Olha aí. Isso aqui vai carregando pros caras fazerem. Drop hook chama. Deixa uma vazia e pega uma carregada, ó. É da empresa aí. Todo motorista sonha com isso. Chegar, largar um e pegar outro. Mas aqui também não tem fila, não, ó. Eu demorei. Não vou mentir pra isso aí, não, galera. Demorei uma hora e meia ali, ó. Mas almocei. Subi uns vídeos, meu. E agora eu vou encostar aqui. O cara falou pra não amarrar. Enquanto ele não tirar foto da carga. Porque se tiver algum dâmiche lá na entrega, ele tem a foto provando que saiu boa daqui, tá entendendo? O material que eu tô levando é isso aí, ó. Tipo um descomprensado. Mas é o acabamento da casa que é por fora, tá? É o acabamento já. Chama cider. Mas é um cider de chapa. Beleza? Aí, ó. Aquilo ali é americano da nata aí, trabalhando aí, ó. Americano da nata. Olha o atoleiro aí. A sorte que eu tô com a minha bota à prova de neve, porque ela não entra água na poça d'água. Olha o tamanho disso aqui. Carrega ferro aqui também, ó. Isso aqui é o porto, né, galera? Na verdade é o porto aqui. Aí, americano da nata. Geralmente do interiorzão aqui. Tudo eles gostam de deixar a barba grande, ó. São gente boa. Meio caipirão aí, igual eu. E vamos lá, galera. Aí, galera. Caminhãozada colocando a lona aqui. T2000. Esse caminhão era muito bonito na minha época aqui. Agora ficou defasado já. Redondão. Americano da nata. Vamos ver o meu bruto aqui, galera? Tá sujo, hein? Vou lavar ele chegando na flora. Aí, minha carga. Ficou uma carga bonita, cara. Sobrou espaço na frente. Sobrou espaço no fundo. A madeira que eu tô levando não é uma madeira pesada. Por quê? Porque ela já é um acabamento. Então, ela não é igual aquele play-ud lá. Ele é um play-ud com acabamento. Que já vai por fora da casa. É o finish da casa. É o final aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Paulão é muita informação, galera. Aqui. Tá vendo? Ele é fininho. Ele é fininho. E o que restou pra nós agora é colocar a lona, né, galera? Amarrar primeiro, né? Vou amarrar. Olha o gelo derretendo. Aí. O gelo tá derretendo. Tá começando a esquentar. Essa galera aí tudo vai carregar. Mas em meia hora carrega todo mundo aí. É muito rápido aqui, cara. Deus quiser agora partir o caso. Amorçada. Vou deixar vocês aqui dentro. Fala aí pra vocês, galera. O menino já trouxe a nota pra mim aqui. A nota eu nem acabei de amarrar. Só passei os crepes. Eu tenho que apertar eles ainda. A lona tá lá pra me estender elas. Já tá o companheiro aqui. Esse caminhão aqui eu quero mostrar pra vocês. Esse caminhão é o internacional que eu falo que ninguém quer. Só que esse modelo aqui é lindo, ó. Olha aqui, cara. Ele parece daquele filme Mad Maxon, né? Top demais caminhão, cara. Beautiful. Nice, cara. Esse caminhão... O Rony, meu patrão, falou que acha lindo e tem vontade de comprar um desses. Que esses aqui é os mais modernos, sabe? Os mais modernos e mais modernos, né, galera? Sem comentário. Beleza? Olha aí. O cara vai ilonando e vai vazando. O meu vai ficar daquele jeito. Ah, eu coloquei o meu escreve por baixo, a cinta. Ele ficou por cima. Perigou rasgar a lona, tá vendo? Mas de vez em quando não dá nada, não. Deixa eu amarrar aqui. Pô, eu mostro mais pra vocês. Que é o porto, né? Que eu falei. Aí tô pondo na lona, ó. Coloquei a lona. Uma trabalheira, galera. Pensa se não dá trabalho, mas dá trabalho sim, viu? Aí, o vento fica tirando, mas faz parte da brincadeira. Ó o vermelhão bonito aqui também. Não para de chegar o caminhão vazio, cara. Não para. Um atrás do outro. Olha aquele que é no horto ali, cara. Vou dar um pra vocês verem. É lindo esse caminhão aí, ó. Quadradão. Beleza? Deixa eu fazer mais um pouco aqui, depois eu vou mostrar mais pra vocês. Amarradinho. Uma carga bonita. Ficou o espaço aqui na frente, tá vendo o espaço? E ficou o espaço atrás. Por quê? Pra dividir o peso, né? Mais ou menos a gente já carrega direto. A gente já sabe dividir o peso, tá bom? Esse peso não vai deparar na balança. Eu tô no limite do peso. Olha o retentor aqui. Eu vou trocar agora. Por quê? Correria, cara. Eu não vou esperar 24 horas pra trocar o retentor. Agora eu vou. Tá vendo? Carga bonita. Detalhe. Aqui no fundo. Primeiro você joga a parte de baixo, a língua, que chama. Pra depois esse. Pra o vento não embocar. A frente é ao contrário. Primeiro você põe a esse. E depois põe a língua por cima. Por quê? O vento não entra pra dentro. Entendeu, né? Você não entendeu. Perebilzão clássico. Coisa linda, ó. Vermelhão. Bonito, cara. Isso aqui é zerado. 2021. Então, galera. Partiu. Olha aí. O cara tá pondo a lona vermelha ali. Só sofrimento num barrão desse. Beleza? Partiu, moçada. Saindo do par da empresa. Tá vendo? Que eu falei que é porto. Eles carregam ferragem aí também, ó. O meu é madeira, né? Então, tô indo pra tampa. A tampa dá 40 milhas de casa. Ela dá uns 60, 65 quilômetros lá de casa. Pra frente, no caso, né? Mas só alegria, moçada. Só alegria. Agora eu vou ver se eu arrumo esse retentor, né? Se não, não dá. Retentor arrebentado aí. Olha o trem. O trem abriu o vagão pro Paulo Landim passar, moçada. O trem abriu pro Paulo Landim passar. Top, hein? Vamos lá. Aqui é um stop side. Eu dei uma paradinha só de leve. Vamos lá agora. Ó, no retrovisor aí minha carreta. Carregadinha, alonadinha. Ó, stop, ó, stop. Nada, no meio do nada. Paulão parou, moçada. Paulão parou no meio do nada. Não para pra ver. Ó, esse Kenworth é o Kenworth bonito que eu falo, ó. Se eu não comprasse esse caminhão aqui, eu ia querer esse daí, ó. W900. Lindo, lindo esse caminhão, cara. Pode ver que é dono de caminhão. Sair na guarita aqui. Tem uma linha de trem aqui, por isso tá pulando. Não vou zoar pra vocês não, galera. Deve carregar mais de 100 caminhões aqui, viu? Onde eu carreguei aqui. Mais de 100 caminhões, curtinho. Aí, não para lá. Tá chegando outro quadradão lá, ó. Não para de chegar caminhãozada aqui, galera. Vamos sair aqui, então. Na guarita aí. Ela abriu a cancela pra mim. Cuidado pra não pegar esse pilar amarelo, moçada. Pegar o pilar já viu, né? Ó lá. Tá vendo? Caminhão, ó lá. Olha lá. Vou passar um dedo, ó. Ó. Garota. Não sei se deu pra vocês verem aí, mas... Devagar por causa da linha de trem aqui. Bom, galera. Demorou um pouquinho. Deixa eu passar o relatório pra vocês. Três e meia da tarde. Três e quarenta da tarde. Cheguei aqui, era dez e quarenta, onze horas. Mas daí eu almocei. Mas também eu perdi umas duas horas pra amarrar essa lona aí, né? Mas tá bom. Tá de bom tamanho, moçada. De manhã eu descarreguei. Andei um bocadinho. Cheguei aqui, carreguei. Estamos indo aqui, graças a Deus. Partiu casa agora. Partiu Florida. Só alegria, moçada. Só alegria. E ontem aqui de noite, não deu pra gravar pra vocês. Olha aqui. O rio tá congelado. Congelado. Acreditem. Só que tá dando esse derretejo, tá vendo? Eu não sei se dá pra caminhar em cima. Mas tá empedrado. Tá empedrado. Olha pra vocês verem, cara. A natureza é fogo, né, moçada? Aqui, ó. As indústrias ali de Detroit. A gente carrega nas áreas industriais aí, né, cara? Mal rio. Ó. Aí. Se dá o que os bichinhos andam em cima, ó. Dá uns uns seis. Tudo empedrado, moçada, ó. Aí um buraco ali no meio dá uma poça d'água, ó. É... Não é muita informação, moçada. Muita informação. Caminhão na bomba. Corri na mecânica. Pode perder tempo. Coloquei meu nome na fila. Ele mandou encostar na porta um lá do outro lado. Acompanha comigo. Mas vou abastecer correndo, que eu tô sem diesel. E daí eu vou pôr lá pra ninguém furar a minha vez. Ele falou que vai demorar umas duas horas. Mas é o tempo que eu tenho pra tomar banho. E... De boa, beleza? Galera. Pra ganhar tempo, eu abasteci. Agora eu tô precisando de um banho, né, galera? Com o meu negócio. Então, enquanto ele... Falou que tem que sair um caminhão aqui da DOCA 1. Meu caminhão tá lá já do outro lado, vocês vão ver. Aí o meu vai enfiar pra dentro. Então, enquanto eu tomo banho, falo que vai demorar uma hora e meia, duas horas. Importante arrumar, né? Porque eu não posso andar daquele jeito. Esses pneus aí eu vi e começam com 280 dólares. Marca ruim. Começa com 280, vai até 400 e pouco. Cada pneu. Tá bom? É muita informação. Deixa eu tomar uma ducha, cara. Que eu tô precisando de uma ducha, hein? Fica até mais leve. Vou mostrar a neve aqui, ó. Olha aí. Tá pura neve aqui ainda, cara. Tô no estado de Illinois. Tô saindo. Vou passar por Indiana. De Indiana eu vou cortar por Kentucky. Kentucky, Tennessee. Tennessee, Georgia. Georgia, Florida. Só alegria. Tá vendo? Meu caminhão tá pro lado de trás aqui, né? Ele mandou colocar na doca 1 na frente. Então, quer dizer... Pelo menos eu já tô na... Pelo menos eu já tô na vez, né? A hora que saiu de dentro. Só que ele falou que vai demorar uma hora e meia, duas horas pra sair de dentro. Ele não move meu caminhão. Eu tenho que mover. Mas ele falou que dá tempo de eu tomar banho. Aqui a encrenca. A encrenca. O Ron tinha falado pra mim que se não desse pra arrumar era pra completar de óleo e chegar na Florida, né? Mas é melhor arrumar, né? Deixa eu ver se tá quente. Não, tá geladinho. Tá geladinho. Tem óleo aí ainda. Tá gelado, não tá quente, não. Então, galera. É isso aí. Vou tomar uma ducha agora. Que carguinha bonita. Não, não. Fala a verdade. É linda essa carguinha. Quadradinha, ajeitadinha. Chegando na Florida, eu vou dar um banho no Bruto. Vocês vão ver, galera. Vou dar uma ducha nele que o bicho vai ficar zero. Zerado. Beleza? Deixa eu tomar uma ducha ali. Então é isso aí. Depois eu vou falar quanto que ele vai cobrar pra trocar um sil da roda, galera. Vocês vão cair de costas. Eu vou chutar aqui já antes da hora. Vou chutar 300 dólares. Aqui não tem nada barato, não, cara. O sil da roda, o Rony falou que eu mesmo trocava. Mas eu não vou meter a mão na graxa aí. Não tem chave. Tem que comprar um jogo de chave pra mim. Eu tô acreditando que vai ficar em torno de 300 dólares. Depois eu vou falar pra vocês. Aqui não tem nada barato. Não tem nada de graça, tá bom? Mas meu caminhão, graças a Deus, tá em dia. Vou jogar o lixo no lixo. Olha a pneusada aqui que vai pro lixo, cara. Aqui não tem recap não, galera. Lixo. Lixo. Isso aqui é América. Ali tem uns estourados, mas tem uns bons ainda. Vai tudo pro lixo, moçada. Vamos tomar banho, então. Vamos tomar banho. Chega de conversa furada. Daqui a pouco nós vamos arrumar o bruto aí, se Deus quiser. Ó, tem um internacional ali. Agora o pato tá vazio, tá vendo? O pato tá vazio. Mas isso aqui de noite, cara. Você não acha. Daqui a pouco você já não acha. Daqui duas horinhas você não acha uma vaga aí, ó. Não acha nada. Troca de óleo rápido, tá dizendo aí. Rápido. Fica umas quatro horas aí. Ó o fusquinho, ó. Fuscão preto. Você é feito de aço. Tá vendo, galera? Aqui tem o fuscão preto também. Tá bonito, hein? Calotinha parece o nosso, a calotinha dos antigos aí. Ajuda aí, moçada. Ó a janta americana, como é que é? Nossa, isso é bonito aí, moçada. Aqui eu tenho os franguinhos. Franguinho normal, franguinho apimentado. Tem um charutinho. Esse macarrão aqui eu não gosto, não. Tem gente gosta, mas eu não gosto, não. Esse charutinho ali é bom, ó. Fica pedindo pra ver acessório. Ó aqui, eu gastei 540 dólares pra encher os dois tanques, tá bom? 580 dólares deu... 160 galão, tá vendo? Cada galão tem 3.78 litros. Deixa eu ver se é o meu shower. É o meu, cara. Deixa eu mostrar um pouquinho rapidinho pra vocês aqui. Vocês ficam pra ver as coisas? É o meu shower, tá falando lá. Vou tomar banho. Vocês ficam pedindo pra ver as coisas? Aqui, ó. Aquele negocinho de puxar o mic, né? Que nós chamamos o microfone, ó. 26, 26, 24. O meu é desse, ó. Paguei 22, que eu não comprei aqui. Aqui é mais caro, tá? Fuzil, lâmpada. Lâmpada. O que mais vocês querem ver? Lanterninha. Aqui, esse aqui o meu tem lá, né? No filtro de ar. A vassoura da bruxa. A vassoura da bruxa. Pra varrer o caminhão ali pra limpar, entendeu? Jaqueta refletora. Todos os lugares que a gente vai carregar e descarregar. Os caras exigem de usar essas coisas aí, sabe? Galão pra pôr o diesel. 24 dólares, cara. Travesseiro, 11 dólares. Garrafinha d'água, 11. A geladeira de colocar na tomada do acendedor de cigarro. 100 dólares. 109, 120. O que mais vocês querem ver, moçada? Antena. Quer ver a antena? Cadê a minha antena? Aqui a minha. A minha antena é essa daqui, ó. 60 dólares. Tá vendo? Mais taxa, hein? Vai pra uns 65 por aí. Eu peguei a mais bonitona. Peguei duas dessas, tá vendo? Minha antena é dessa. Aí tem mais barato. Mais barato do caramba. Tem mais caro. Tudo caro, rapaz. Tá vendo? As coisas aqui é tudo caro, moçada. Aqui, ó. As anteninhas vagabundas. As anteninhas vagabundas aí. 24, 24, 24, 27. Tá bom? O que mais vocês querem ver? Porta-copo. Cafeteira, igual a minha. Igualzinha a minha. Paguei 15 dólares. Aqui tá 34. Panelinha. Ventilador, 26 dólares. Ah, os rádio PX. Vocês querem ver o rádio PX, né, galera? Vamos lá. Vamos lá comigo. Tem um cobra aqui. 100 dólares. 150. Eu tenho essa camarazinha lá que eu tô fazendo Uber. 129. Vou pôr no caminhão também. O meu conversor é esse aqui, o grande, ó. Esse aqui é o meu, ó. 250 dólares. O meu é esse. Ah, 129. Tem um radinho mais sem vergonhinha. 37 dólares. Vamos tomar o bainho, hein, galera? Ventiladorzinho ligado. Pra ajudar a sair, que aqui não tem janela. Porque isso aqui suga o ar pra fora, tá? Aqui é diferente o balacobaco. Eu tomei um bainho, galera. Comeu o negocinho aí. Enquanto arrumo o caminhão e, ó. Já mostro pra vocês o valor que ficou lá, hein? Já mostrei o banheiro, um monte de vez pra vocês, né? Tem toalha. Eles dão um tapetinho limpinho. Cada um que sai daqui, eles lavam de novo, tá bom? Vamos lá comigo, então. Aqui tem 15 chuveiros ali que eu saí pra tomar banho. 15 chuveiros. Cada um que sai, eles lava pro motorista tomar banho. E aqui tem máquina de lavar e máquina de secar. A média de 2, 2 dólares e 75 cada lavada e secada, beleza? Pode ter que ficar vazio, cara. Tudo limpinho, organizadinho, tá bom? E pra cá é a loja. Olha, os acessórios que eu mostrei pra vocês. A comida e papapá, pipipi, popopó. Aqui, ó. Negócio do restaurante. Aqui. Oferecendo emprego. Cada cartãozinho desse tá oferecendo emprego, galera. Precisando de motorista. Pena que não dão documentação, né, galera? Mas, olha aí. Tudo oferecendo. Louco, desesperado, atrás de motorista pra trabalhar aqui nos Estados Unidos. Não tô zoando, não. Ó, look a better job. O melhor, o melhor dos Estados Unidos. Paga mais. Aqui. Olha aqui, galera. Seis win paga mil e oitocentos. Chicago, cem por cento drop hook, ó. Drop hook, sabe o quê? Larga uma carregada e pega... Larga vazia e pega carregada. Larga vazia e pega carregada. É muito doido, hein, galera? Só que tá querendo um ano de experiência. Esse mil e oitocentos aí é na semana, viu, moçada? Na semana. É na semana esse dinheiro aí, tá? Uma caminhãozada, galera. Peguei uma comidinha pra eu ir comer ali, né, galera? Aquela jantinha americana, franguinho. Só tem frango ali hoje. Frango e uma saladinha. Ih, isso aí tá pitimbado, hein, galera? Isso aí tá só o pó da gaita. Só tá o pó da rabiola esse aí, menino. Cheio de durex. Ô, galera! Vocês já é doido pra ir mostrar um Mac, cara? Só que esse Mac aqui tá bonito, hein? Tá lindo esse Mac, cara. Quem falar mal desse Mac aqui tem que apanhar. Lindo, lindo. Confortável, grande, robustico, forte. Tá bom? Eu só tenho que falar bem desse Mac. Não falo mal, não. Caminhãozão. Kenworthão aqui. O cara lavando os olhos do Kenworth. O Volvo. Sabe o que é o mal do Volvo, galera? O Volvo é um caminhãozão. Só que é muita... Tá dizendo? Essas laterais. Ela fica vibrando muito. Não tô falando mal, não. Tô falando que é um caminhãozaço. Confortável. Só que é... Tá entendendo? Muita bobeirinha ali do lado. Que fica batendo, sabe? Ó o Paulão passando a balança. Será que vai dar o excesso de peso? Fusão preto! Sabe, eu tô dentro da mecânica. Eu vou mostrar como é que o mecânico trabalha aqui. Dá uma olhada. Lá no espelho. Olha lá no espelho. Olha ali. Não tô zoando, não, galera. Deixa eu dar o foco aqui. O cara pegou o banquinho, cara. Ele trabalha sentado. Dá uma enrolação. Olha lá a garrafinha de Coca de barra bunda dele. Olha a moleza. Ele... Quando ele começa o serviço, começa a contar as horas, sabe? A hora do mecânico aqui, geralmente, é em torno de 150 dólares a hora. Ele deve ganhar, sei lá, né? 30, 40. Mas a mecânica aqui em si cobra 150 dólares a hora, moçada. Olha lá. Ó a paciência. Se eu ficar lá perto, ele xinga eu. Ele manda eu sair de lá. Então eu tô gravando. Isso aqui é Estados Unidos, moçada. É só no banquinho. É de rodinha. O banco é de rodinha. Igual o escritório. Olha lá. Olha lá. Virou a bunda no banco de rodinha. Olha lá. Igual o escritório. Hã? É, luvinha na mão. Olha lá. Tudo limpinho. A lanterna na cabeça, na testa, é uma lanterna. É pra acabar, né, moçada? Eu vou mostrar a nota depois pra vocês. Espero pra vocês aguardarem. Quando o caminhão quebra na rodovia, vocês perguntam o que acontece. Estoura o pneu, quebra aqui, ó. Esse aqui vai te socorrer. Tem compressor. Tem máquina de solda. Chama, é... Tá vendo? O que ia acontecer na rodovia, se não precisar do guincho, guinchar, vai esse aqui te salvar. Vou te salvar, vou acabar de matar. Eu acho que é mais fácil acabar de matar, entendeu, galera? Qualquer, ó. Pra se voar, só pra dar um jump na bateria. Pôr o cabo lá pra bater a bateria. É 350 dólares. Não tô zoando, não. 350 dólares só pra dar um jump que fala, né? A chupeta aí. Entendeu, galera? É... É pra acabar. Olha aí, galera, como é que foi. Só tava a junta estourada. Ele vai só trocar a junta. Não era o fio, não. Beleza. Ok, tem aqui, certo? Tá bom, mano. Cara, gente boa pra caramba. Só foi a junta, beleza? Melhor ainda, cara. Eu vou sair vazado aqui, que ele não gosta de ficar gravando, tá? Mas essa é a mecânica americana. Galera, eu não posso ficar lá olhando, senão ele vai achar ruim comigo. Olha lá o monte de pano que tem no chão. Ele já gastou umas três toalhas de banho lá de pano. Olha lá a paciência do cara. Ao invés dele não esmerilho e lixar a bordinha da junta velha pra pôr a nova, olha lá. Fica enrolando. A hora tá comendo, moçada. Já vou mostrar pra vocês o quanto que ele vai me cobrar pra fazer esse serviço. Se eu sabia que era só a junta, eu mesmo ia trocar, olha. O Rony falou, é o retentor, né? Eu também tava pensando que era o retentor. Se era a junta, eu tinha trocado e já tava longe, já, cara. Olha pra vocês aí, moçada. Olha ali. Aqui tem outro mecânico só batendo papo, ó. Não trabalha não, olha ali. Cheio de serviço lá fora. Caminhãozada, tudo esperando. E eles ali batendo papo, cara. Isso aqui é mecânico dos Estados Unidos. Saí da mecânica, galera. Fiquei lá uma média de uma hora só. Era só a junta, cara. Entendeu? Se fosse a junta, até eu tinha trocado, olha. Pensei que era o retentor. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês o quanto ficou. Ficou... Deixa eu virar a câmera aqui. Bem explicadinho pra vocês, tá bom? A mão de obra ficou 60 dólares. Ele cobrou meia hora só. Meia hora de mão de obra. Dez é que ele limpou. Limpou a roda. Depois ele dá uma limpada lá, mais ou menos, pra não ficar surdo de óleo. Vinte e oito foi a junta, mais a taxa. Pensei que deu... O total de tudo deu cento... Deu cento e um dólar, cara. Cento e um dólar total. Então não foi tão ruim, beleza moçada? Graças a Deus, tudo em ok. Partiu então, tá? Partiu. Se Deus quiser agora, eu vou rodar a noite inteira aí. Galera, tô feliz igual. Partiu. Tô indo pra casa, só alegria. Se inscreva no canal, deixa o joinha. Não esqueça de compartilhar meus vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos crescendo, galera. Já estou com 240 mil seguidores. Em cinco meses, graças a vocês. Beleza? Amanhã eu tô em casa. Amanhã eu tô em casa. Só alegria, moçada. Não esqueça de se inscrever no canal. E aí E aí E aí